Amores, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira e hoje nós vamos de tag. Uma tag da minha querida amada Patrícia Ferreira. É... tag gospel, tá bom, meus amores? Antes de eu iniciar a tag, eu quero deixar pra nós essa palavra de Deus em nossos corações que está lá escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, que diz E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Amém? Nós que queremos viver em Cristo Jesus, somos perseguidos todos os dias, né, da nossa vida. Fica com essa palavra no teu coração. Bom, meus amores, vamos lá. Primeira pergunta. Quanto tempo você é convertida? Gente, eu tenho tempo, viu? Hoje eu estou com 54 anos. É praticamente uns 52 anos que eu sou de Cristo. Ou até mais, né, porque desde pequenininha, desde que eu me conheço como gente, é que eu estou na presença de Deus. Caminhando, buscando, perseverando, né, acertando, errando. Estou aqui, graças a Deus, eu nunca me desviei, nunca saí da presença do Senhor, desde o dia em que os meus pais me colocaram dentro de uma igreja, na presença do Senhor, eu nunca saí. Sempre permaneci, como eu já disse, errando e acertando, estou aqui. E cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais com Jesus, tá bom? Então, segunda pergunta, qual a igreja, qual a igreja que você congrega? Eu congrego na igreja Pentecostal Deus e Amor, tá bom, meus amores? Terceira pergunta, você possui algum cargo na igreja por misericórdia? Pela misericórdia de Deus, eu sou dirigente de uma congregação. Pela misericórdia, gente, só misericórdia de Deus mesmo, né? Sou grata a Deus por esse cargo de ser uma pessoa que está ali, né, auxiliando aos irmãos, ajudando eles na vida espiritual. Então, eu dirijo essa congregação, tem uns dois anos, mais ou menos, né? Já fui trocada de outra, de uma congregação para outra, mas estou muito feliz e muito alegre em nome de Senhor, pela misericórdia de Deus. Quatro, qual a importância de Jesus na sua vida? Gente, essa pergunta foi a que mais me chamou a atenção. Jesus é tudo na nossa vida, na minha e na sua, né? Jesus, ele é a porta, ele é o pão, ele é a água, ele é o nosso fôlego, ele é tudo. Então, eu não tenho nem palavras para descrever a importância de Jesus na minha vida, tá bom, meus amores? Cinco, qual o seu versículo preferido? Eu não tenho um versículo preferido, eu amo todos, todos me fascinam, né? Mas, eu vou citar um versículo que eu aprendi desde novinha, que meu pai me ensinou, todo o capítulo, todo o versículo, mas vou citar só um para vocês, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, amém? Eu sei citar de todo, né? De cor, eu gosto de todos os versículos da Bíblia. A Bíblia é um livro que, quando eu leio com o Espírito de Deus no meu coração, me faz chorar. Então, todo ele é maravilhoso e não tenho preferência. Gente, se você escutar, cheio de panela aí, é a panela de pressão que está funcionando agora. Qual o seu louvor preferido? Eu tenho louvor assim no meu coração, todos eles são bons, né? Principalmente louvor da Arpa, eu o amo, né? Mas, tem um que é muito gostoso, que é o 15, né? O hino número 15. E eu vou deixar aqui para vocês só uma versão do hino número 15. Ele é maravilhoso e acho que todos conhecem, né? Assim, os irmãos, as irmãs, né? Que estão aí com a gente, conhecem, né? Esse hino número 15. Falar sobre a salvação, né? A pessoa que escuta esse hino, né? E sente de Deus, assim, estar com a sua vida diante da presença do Senhor. O hino número 15. Foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora nela é sua luz. Amém? Não vou cantar tudo, né, gente? Glória a Deus. Vamos lá, meus amores. Isso é meu louvor pro mundo. Então, já evangelizou e ganhou almas pra Jesus? Gente, já. É a cruz a Deus. Deixa eu dar uma paradinha ali na panela. Foi abaixar o fogo, gente. Ela é escandalosa, essa panela. Então, já sim. Já evangelizou e já ganhei almas pra Jesus, né? Inclusive, tem três almas lá na igreja, pra descer as águas, né? Estão se preparando pra descer as águas, tá bom? É, oito. Você já leu a Bíblia toda? Gente, assim... Em ordem, não. Mas a gente lê a Bíblia todos os dias. Eu leio todos os dias. E a gente tem a Escolinha Bíblica do Mental. E isso faz com que você consiga lê-la toda. Entendeu? Todos os dias, todos os domingos, ou todos os sábados, o dia que você prepara, você estuda um texto da palavra. E você andando nela, você consegue lê-la toda, né? Nunca li ela em ordem. A gente nem tem, assim, aquela ordem bíblica de ler a Bíblia, né? No caso, eu. Mas, basicamente, eu leio e já li bastante, sim. Não vou dizer que li toda, porque não foi em ordem, né? Então, todos os domingos, nós estamos lá aprendendo um pouquinho da palavra do sábado. E você roda a Bíblia, você anda nela. Então, muitas histórias a gente conhece por ler a Bíblia, né? Mas digo que não li toda, da forma que se pede. Tá bom? É um grande desafio, né, gente? Você acredita na evangelização na internet? Acredito. Nós temos o Deus, né? Nós temos o Deus, que é poderoso, que tanto Ele está perto, como Ele está longe. Ele é o semelhante da nossa vida. Com certeza, eu creio e acredito assim. Mostra a sua Bíblia, convida amigos. Gente, eu tenho três Bíblias, mas vou mostrar que eu mais uso, que é essa pequenininha. Essa pequenininha, ela tem bastante tempo comigo, tá? Eu gosto muito dela e eu estudo, eu estudo nela e tenho também a de estudo. Tenho duas Bíblias de estudo. Eu tenho, acho que umas três dessas pequenas, porque elas são fáceis de acesso, de levar, né? Menos pesada, a minha Bíblia de estudo, ela é maior e tem a Bíblia de estudo da mulher, que também ela pesa. Então, pra levá-la na mão ou na bolsa, ela torna a bolsa ficar pesada com ela. Então, eu levo ela. Emprego com essa, eu trabalho com essa, leio várias vezes com essa, às vezes eu pego a maior, né? Às vezes tá perdendo, vou sair daqui agora, mas elas estão ali. A Bíblia de estudo. Mas então eu levo essa, que ela é mais prática por ser pequena, tá bom, gente? E eu vou convidar, meus amores. Eu não sei se a minha querida Raquel participou desta, desta tag, né? Eu não sei. Mas eu vou convidar a nossa querida Raquel, tá bom, né, Raquel? Então, nossa querida Raquel Santos Soares, vou convidar ela pra fazer essa tag. Eu não sei se ela já fez. Se ela já fez, ela com certeza não vai fazer de novo, tá bom? E no momento, agora, eu não tenho assim. Eu quero convidar também a nossa amiga Fabi Bueno a responder essa tag maravilhosa. Gente, eu amei essa tag. Eu ia até responder uma outra junto, mas eu não achei. Tô procurando, é tantas, que eu tô atrasada com as tag, atrasada com dois desafios. Mas eu vou fazer em nome de Jesus, tá bom, meus amores? Então fica essa tag aí. E você que não foi convidado, senta-se convidado a fazer essa tag, tá bom? Então, coloca aí a nossa querida Raquel Santos Soares, pra responder essa tag. E também a nossa amiga Fabi Bueno, tá bom? Deus abençoa. Fica na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, meus amores. Beijos.